Uma estrela ainda brilha em nosso olhar Nosso beijo ainda quer se encontrar Este amor de corpo, alma e coração Passam os anos e eu te amo Cada vez mais Um desejo que incendeia o coração Quando tocam em seu corpo minhas mãos Um encanto que o tempo não desfaz Passam os anos e eu te amo Cada vez mais Meu amor Enquanto o sol brilhar eu nunca vou dizer adeus Os beijos que não vivem sem o mar Eu também não vivo sem os beijos Quando Deus nos colocou num só caminho Passam-me aqui sem o amor Sem fim Bora com o nome mais Eu também não vivo sem o amor Eu também não vivo sem o amor Eu também não vivo sem o amor Eu também não vivo sem o amor